Bem, hoje eu tô aqui jogando um jogo que se chama Dark Healer. Esse é o primeiro jogo de terror aqui do canal. Ok, pessoal? Então, a primeira missão é jogar um tipo de videogame aqui, gente. Olha aqui, ó. Entre na casa do vizinho. Ok. O vizinho, gente, é aquele homem bondosinho aqui. Mas só que ele tá tentando nos pegar. Então, aquele é o nosso vizinho. Entre na casa do vizinho. Qual é a próxima vizinha? É entrar na... Meu Deus. Sai, vizinho. O vizinho maluco tá correndo atrás de mim, gente. Eu não sei como é a cabadeira dele. Ui, o vizinho, gente. Ele quer me pegar, gente. Eu posso correr. Eu não quero ser pego vizinho. E também o manuco. Isso é maravilhamente incrível. Então, gente. Voltamos aqui no Dark Healer. Então. Então, vamos começar de novo. Eu já fiz o tutorial. Não preciso mais da sua ajuda. Meu Deus. Meu Deus. Voltem. Na terceira tentativa de entrar na casa do vizinho. Às vezes eu vou prestar atenção Ele foi pra lá Gente Eu dei o corte aqui Eu consegui me livrar do vizinho Por 10 segundos Eu... Aqui Consegui Consegui Volta lá pra tua casa Na hora de conseguir Outras ferramentas Gente Eu me lembro muito bem, né Eu jogava esse jogo com meu amigo Rick E eu me lembro que tinha Esse negócio aqui E a gente podia Simplesmente fazer isso É Aboqueado Pessoal Bora fazer outras coisas Tá bem Vou pegar isso Isso Olha que foi Olha que eu fiz Pedei isso Que eu pedi a ser chameira Ah, só aqui do lado, gente. Ah, não, 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 ele não pegou não, né, eu vou gastar minhas moedas, e tá aqui. Perfeito, gente, conseguimos evoluir um pouco. Desconjela, por favor, me desconjela, me desconjela, me desconjela. Meu Deus, que demora, eu tô congelado, gente. Eu não tô conseguindo andar. Gente, conseguimos. Agora, se o vizinho vier com tacinha, eu posso congelar ele, gente. Cadê esse tal vizinho? Vou ver aqui. Cadê esse vizinho? Tô procurando vizinho. Cadê esse vizinho? Tô vejinho. Então, se cache. o que que é isso gente faz muito tempo que eu não jogo já falei com muitas coisas gente o que que é isso não sei então vou sair daqui ele tá saindo de casa e eu não saia de casa então vamos continuar aqui explorando a casa sai daqui o que que é isso um catfone um picadelo é ali eu acho que é o que é isso o que é isso o que é 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 o que é